Talvez fazer aí... O somo negra acaba e o mundo respira A janera, o mundo abre Para as rugas gastas pelo tempo A nova azul vai virar E os meninos que correm Mas que não calam, falam E tocam tambor E as mamães são ricas de histórias vivas Concentradas no pote de leite E os velhinhos deuses das vivências Verdades, vontades São ouvidas com olhos meus O ser humano é lindo O ser humano é lindo O somo negra acaba e o mundo respira A janera, o mundo abre E as mamães são ricas de histórias vivas Concentradas no pote de leite O ser humano é lindo 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 O ser humano é lindo